26 de abril Fazer isto em memória de mim 1 Coríntios 11, 24 A implicação do texto de hoje parece ser a possibilidade de os crentes esquecerem Jesus. Não haveria necessidade para esta amorosa exortação se não houvesse uma pequena suposição de nossas memórias se provarem desleais. Também não se trata de uma suposição desguarnecida. Infelizmente, nossa vida o confirma na prática, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece quase impossível que não lembrem de seu gracioso Salvador, os redimidos pelo sangue do Cordeiro que foi morto, aqueles amados com amor infinito pelo eterno Filho de Deus. Entretanto, sendo o crime alarmante aos ouvidos, é infelizmente muito evidente para ser negado. Esquecer aquele que jamais nos esqueceu? Esquecer aquele que derramou seu sangue em favor dos nossos pecados? Esquecer aquele que nos amou até a morte? Isto é possível? Sim. Não somente é possível, como também a nossa consciência confessa ser esta uma falta que, infelizmente, todos cometemos. Permitimos que o Senhor Jesus seja como um viajante que se demora apenas por uma noite. Aquele que deveríamos tornar o morador permanente de nossa recordação é apenas um visitante. A cruz, onde achamos que a memória deveria se demorar e a irreflexão seria um intruso desconhecido, é profanada e pisoteada pelo esquecimento. A sua consciência não lhe diz o mesmo? Você tem esquecido o Senhor Jesus? Algumas criaturas roubam o seu coração e você tem deixado de pensar nele. Alguns negócios terrenos absorvem sua atenção quando você deveria fixar com determinação seus olhos na cruz. A agitação incessante do mundo e a constante atração das coisas terrenas fazem com que a alma se mantenha afastada de Cristo. Enquanto a memória preserva uma erva daninha, ela permite que a rosa de Saron murche. Sejamos determinados. Se temos de deixar algo escapar de nossas mãos e nossa mente, seguremos com firmeza o Senhor Jesus. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.